Se você achou que faltou bastante balanceamento na Vector Glare, relaxa, pois grandes mudanças estão chegando muito em breve ao jogo. De acordo com novos vazamentos, o Thatcher retrabalhado tá chegando, junto com a nova mini-granada de MP. Além de detalhes dessas novidades, também foram compartilhadas as primeiras informações a respeito do Major de Agosto, do novo padrão de recuo das armas e muito mais. Esse vídeo tá recheado de informações daquele jeito que tem de ser, mas antes não se esquece de passar lá na Twitch e deixar esse subzinho por lá pra conseguir o amuleto do canal dentro do seu jogo. Não dá bobeira, hein? E pra começar o vídeo de uma forma positiva, já tá liberado em todas as plataformas o novo patch de correção da Vector Glare. Esse primeiro patch é bem simples mesmo, só pra corrigir os problemas de áudio dos consoles e alguns outros problemas de consistência bem simples. Se você não baixou ainda, corre e dá uma olhada no seu jogo pra ficar livre de bugzinho chato, só lembrando que essa não é a atualização 2.1 por enquanto. Outra novidade tá no competitivo com o pacote novo de skins da Pro League, Pro Warden, Thorn, Ace e Sofia. Acessando a loja você pode comprar o pacote completo com os quatro ou cada kit de operador separado, porém comprando os quatro juntos o desconto é bem maior. Além do mais, foi revelado bem antecipadamente a localização do Major de Agosto, que vai acontecer de 15 a 21 de Agosto em Berlim, na Alemanha. Depois do fiasco que foi a organização do Major de Charlotte, a Ubisoft decidiu ser mais organizada dessa vez e avisar de antemão a localização pras orgs e pro público se preparar melhor. Sem contar que a venda de ingressos já tá liberada contendo ingressos desde 55 até 179 euros, todos te recompensando com pelo menos um código pra resgatar esse pacote do Jackal que já tá disponível na loja in-game, que adiciona além de um traje novo, uma skin pra C7E, um amuleto do Major e o mais legal de tudo um fundo de card temático que é iradíssimo. Quem for no evento presencialmente que será aberto ao público recebe o código pra resgatar o pacote completo, mas comprando na loja in-game por 1.200 créditos, 20% do dinheiro arrecadado vai pro prize pool do Major. Como tá cedo ainda não tem grandes informações do Major, mas o principal ao menos já foi revelado. Outra novidade é o novo pacote de boas-vindas, que além de te entregar uma skin de arma e de acessórios universal in-game que vocês estão vendo, te recompensa também com 7.560 créditos R6 e um reforço de credibilidade de uma semana. O pacote tá até que barato aqui pra gente no Brasil, visto que na gringa ele tá custando 50 euros e aqui no Brasil eles anunciaram por 149 reais. Claro, não é um valor super barato, mas se fosse fazer a conversão direta seria um pacote bem mais caro. Inclusive, pra quem for comprar o pacote pelo PC, você consegue usar os seus pontos da Ubisoft Club pra ter desconto de até 30 reais na compra do pacote. Basta clicar pra gerar um cupom de desconto utilizando os seus pontos Ubisoft e colar o cupom de desconto no seu carrinho no site da Ubisoft e economizar uma graninha. E falando de balanceamentos, agora parece que a Ubisoft tá investindo pesado pro Thatcher começar a aparecer de volta nas partidas. Já que o Thatcher sempre foi um dos principais atacantes do jogo e depois que chegou o pique ban de operadores, o Thatcher conseguiu bater recordes de 88% de ban rate, o que é um número bem assustador pra ser sincero. E por isso que a ideia é retrabalhar o operador pra ver se ele volta. A ideia que foi anunciada é transformar as granadas em empi em algo similar às candelas da Inge. Quanto menos você cozinhar a granada, menor será o tempo e raio de efeito da Inge. E quanto mais você cozinhar, maior será o tempo e raio de efeito dela. Exatamente como funciona a candela da Inge. Por mais que seja uma iniciativa muito boa, sendo bem sincero, não vai mudar muita coisa. Até porque o Thatcher, além de ser forte, assim como o Jacal, ele é chato. É um operador irritante de se jogar contra quando você monta uma defesa toda perfeitinha e uma simples granada desablifta tudo aquilo por 15 segundos. Então esse rework talvez funcione, mas sendo bem realista, não vai mudar muita coisa no ban rate dele. Agora, a nova granada de empi secundária vazada, aqui sim vai dar o que falar, se liga. De acordo com os últimos vazamentos que foram divulgados, a mini granada de empi já tá dentro da programação do jogo, quase pronta. O que pode indicar que talvez nessa atualização de meia temporada ela já esteja disponível, não sei. De acordo com as informações, essa será uma terceira opção de gadget secundária de alguns atacantes, como o Oza e Gridlock. Ou seja, vai ser um gadget voltado a operadores de suporte. O raio de efeito da granada é super curto se comparado com a empi do Thatcher e desabilita os gadgets dos adversários por 7 segundos. Então, por exemplo, se você quer colocar um rateiro dentro do bombe, mas tem um jammer na porta, basta desabilitar com a mini empi e GG. Aparentemente, cada atacante vão ter duas empi secundárias pelo que foi mostrado e isso vai ser no mínimo interessante, porque afinal, se você não consegue trazer o Thatcher de volta, transforme outros agentes no Thatcher. Pode ser que isso quebre completamente o ecossistema de balanceamento do Seed, mas sendo bem sincero já tava na hora de chegar até pra mexer um pouco no papel de alguns defensores como o Okaid. Sem contar que pra você colocar uma mini granada de empi você vai ter que abrir mão de uma carga de demolição pesada, uma Claymore ou até quem sabe uma granada de fragmentação, já pensou? Agora só tá na hora da Ubisoft adicionar o rifle de assalto nas mãos da Kali pra balancear mais o meta, né, dona Ubisoft? Enfim, por enquanto nenhuma dessas novidades tem data pra serem lançadas, mas algo me diz que essa mini granada de empi pode chegar agora em julho no patch de mid-season. Essa não seria a primeira vez que um gadget secundário chega no meio da temporada. Vale lembrar que a câmera blindada chegou no meio da Operação Parabellum em 2018, então agora seria um ótimo momento pra liberar essa novidade ainda durante a Vector Glare. Sem contar que as mudanças do Zero poder decidir quando a câmera perfura ou não a parede, e da Dokayab acionar os telefones dos defensores eliminados, todas essas mudanças tem grandes chances de chegar em julho ainda nessa temporada. Caso contrário, apenas em setembro com a temporada 3. E pra fechar, prepare o coração porque vem bomba por aí. Um dos vazamentos recentes, além de revelar a mini empi, também mostrou isso pra gente. Em fevereiro, pra quem não tá lembrado, foi confirmado que eles iam retrabalhar todo o padrão de recuo de armas nos consoles, e agora com essa nova imagem parece que a mudança vai interferir a galera do PC também. Nessa imagem a gente pode ver o recuo atual que a gente tem no lado direito, e o novo padrão de recuo no lado esquerdo, que meus amigos, que cena tenebrosa. Pelo que parece, a ideia é aumentar o controle de recuo, mas remover o fator aleatório das armas, já que hoje todas as armas, desde a mais fácil até a mais complicada de descontrolar, todas elas são aleatórias. Elas vão subir reto até meio pente, e depois elas vão poder puxar ou muito pra direita, ou pouco pra direita, ou até quem sabe subir reto. Então esse fator aleatório que te impede de ter um controle de armas 100% perfeito, com esse rework não vai mais existir. E só essa subida vertical seria o principal problema das armas, aparentemente. Só que de qualquer forma, essa é uma mudança boa? Com certeza não, rapaziada. Até porque se toda a comunidade tá insatisfeita com mudanças de recuo, e uma galera até deixa de jogar por conta disso, por não ser mais divertido e tudo mais, você vai e simplesmente torna todas as armas complicadas de se controlar? É sério isso? Eu espero de verdade que essa informação seja verdadeira, mas que isso da imagem não seja o resultado final. Até porque na época que a POF 9 vazou, ela tinha um recoil completamente diferente do atual. E também porque a mudança de recuo inicialmente tava chegando pra melhorar a experiência de armas da galera do console, e não do PC. Então tem muitos poréns nessa história que só essa imagem não consegue confirmar pra gente. E talvez em setembro, com a temporada 3, a gente descubra qual é o resultado final. Mas que vem bomba por aí, isso vem. Agora se vai ser boa ou ruim, aí fica no ar pra gente descobrir. Como sempre, o perfil de todas as fontes utilizadas pra fazer esse vídeo vão estar aqui na descrição pra vocês acessarem. Agora comenta aí abaixo o que você achou desses vazamentos, e se você gostou de ver mais um Major acontecendo na Alemanha. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal GCGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua opinião no meu próximo vídeo, e até mais galera. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti